Salve rapaziada, aqui é o Nins, dessa vez galera, estou aqui no acsgo.net com 4 dólares aqui no site Uma grana muito boa pra abrir muitas e muitas caixinhas e também fazer diversos aprimoramentos Os famosos upgrades aqui no site, e o que que eu vou fazer hoje? Cara, eu vou pegar esses 4 dólares, vou partir direto pros aprimoramentos aqui no acsgo.net Vão profitar com um pouco de saldo aqui no site e vão profitar pra caramba rapaziada E mano, se você quer depositar aqui no site, entra aqui no acsgo.net Depois clica aqui no verdinho e em código promocional você digita NINJA Que vai te dar 50% de saldo a mais totalmente de graça E aí é só você digitar o valor que você quer depositar e depois clicar em adicionar fundos à conta E aí vai abrir essa aba e você tem as opções de depositar por cartão de crédito, pelas suas skins e também por boleto E diversos outros métodos, fechou rapaziada? Se você depositar de 1 a 2 dólares, você vai ganhar um brinde de 6 reais, que no caso é uma Desert Eagle VLT Se você depositar de 2 a 10 dólares, você vai ganhar um brinde de 10 reais, que no caso é uma WP Warm God Se você depositar de 10 a 40 dólares, você vai ganhar um brinde de 20 reais, que no caso é uma K47 Porte de Elite Se você depositar de 40 a 100 dólares, você vai ganhar um brinde de 40 reais, que no caso é uma WP Atenes Se você depositar de 100 a 400 dólares, você vai ganhar um brinde de 100 reais, que no caso é uma K47 Headline Se você depositar acima de 400 dólares, você ganha um brinde de 500 a 1500 reais, que no caso vai ser alguma faca na faixa desse preço Lembrando, é permitido 4 formulários por perfil e todos os brindes são entregues ao vivo na minha livezinha O link tá aparecendo aí na tela pra vocês E mano, se você ainda não recebeu o brinde de qualquer outro mês, mano, é só passar na minha livezinha que eu estou adiantando os brindes Pra quem vê as minhas lives por lá, quem me acompanha por lá, fechou? Ou seja, quer receber algum brinde? Quer receber o seu brinde na hora? Mano, dá uma passada na minha livezinha, todo dia eu tô em live a partir das 4 horas da tarde Ué, ninja, se eu fizer o formulário hoje, eu já posso receber o meu brinde hoje? Sim, dá uma passada na minha livezinha que eu vou adiantar o seu brinde, fechou? Então vamos que vamos Velho, com esses 4 dólares eu vou tentar fazer o que, rapaziada? Eu vou vir aqui nos aprimoramentos e vou selecionar até 6, mano Até algumas 5 de 6 dólares Cara, eu vou tentar o que, rapaziada? Eu vou tentar uma USPzinha Cortex, velho Será que a gente consegue? Só que eu não vou tentar ela com 61% de chance, seria o máximo Eu vou tentar com um pouco menos, cara Eu vou tentar deixar mais ou menos um pouco mais de 1 dólar pra mim, mano Eu vou tentar ela, velho, com, sei lá, velho Vamos tentar uns 42% de chance Vai que ela vem pra gente, mano Nossa, nossa Beleza, mano 2, eu fui pra 5,95 Meu Deus do céu, velho Cara, excelente demais, rapaziada Que profit absurdo, rapaziada Mano, gostei, gostei pra caramba Sobrou 1 dólar e 24 pra mim Eu vou tentar agora conseguir, sei lá, mano Uma Glock Grinder pra mim Será que vem, rapaziada? Essa daqui mesmo, velho Vamos tentar isso aqui de 1,44 Eu vou tentar dar um win, velho 68% Vamos que vamos, rapaziada Aí, mano Beleza, mano Meu Deus do céu Eu sei de 4 dólares A gente foi pra muita grana já, cara Será que eu vou sair agora P250, mano? Cara, eu vou tentar o P250 Tá muito cara, mano Ah, moleque Cara, vamos tentar, sei lá, mano Vamos tentar o P250 Tá muito cara por aí, velho O que que a gente consegue, mano? Vamos tentar isso aqui de 1 dólar, mano Mas o Júpiter, 14% Mano, se bem com 14% de chance Seria excelente, hein? É, beleza 14% de chance é muito pouco Mas beleza, rapaziada Profitamos muito nos aprimoramentos Aqui no csgo.net, rapaziada Cara, e o que que eu recomendo Pra vocês fazerem de aprimoramentos Aqui no site, rapaziada? Cara, com certeza Acima de 60% de chance O que eu fiz foi arriscado Mas acabou dando bom Cara, comecei esse vídeo com 4 dólares Consegui uma USP de 5,95 E uma Glockzinha pra mim De 1,44 Fechou, rapaziada? Velho, excelente demais, rapaziada E o que que eu vou fazer? Cara, como essa USPzinha aqui Velho, eu vou fazer o seguinte, cara Eu vou Cara, eu vou comprar Uma USPzinha Cortex da hora pra vocês, rapaziada Eu não vou solicitar aquela ali Eu vou comprar uma da hora E depois eu solicito aquela pra mim Fechou, rapaziada? Eu vou fazer o seguinte, cara Ou não, porque eu já utilizo Uma, uma, uma Uma Factory New Cara, então vamos fazer o seguinte Vamos ver uma da hora Aqui pra sortear pra vocês, rapaziada Deixa eu ver a molecote Cara, provavelmente aquela de 5 dólares Seria ou uma bem desgastada Ou uma filteça Eu vou comprar pra vocês Da Factory New Caramba, aqui não tá caro, hein, mano Quase 90 reais Eu vou comprar pra vocês Uma Minimo E Pra sortear pra rapaziada Dos comentários desse vídeo Vamos ver se tem alguma Com alguma adesiva Vamos olhar as primeiras aqui, velho É, nenhuma com nenhuma adesiva Então eu vou comprar aqui Essa daqui Minimo E, velho É linda demais, rapaziada Profit absurdo nesse vídeo, molequote Já compramos, rapaziada Excelente, molequote E só pra falar pra vocês Todos os brins E todos os sorteios São realizados ao vivo Na minha livezinha Que tá aparecendo O link e o link Aí na tela pra vocês Fechou, rapaziada? E, mano, vamos dar uma olhada Nessa USP Cortex, molequote Mano, a gente profitou Muito, rapaziada Meu Deus, velho Meu Deus, velho Cara, ó Se liga na USP Cortex Float 03 Um float excelente Vale 40 reais E pra você participar Do sorteio desse vídeo, cara É muito simples, cara Mano, deixa um comentário Muito da hora Sobre esse vídeo Aqui nos comentários E seu trade link Do lado Fechou, rapaziada? E, mano Deixa aquele likezão No vídeo, se possível E verifica se você já é inscrito Do canal Fechou, rapaziada? Velho Excelente demais, rapaziada Então é isso aí O videozinho vai ficando por aqui Tamo junto Valeu Fui!